Você está mandando na frente do seu exército? Acho que eu ainda não sei o que você está falando, mas desculpa Aquiles voltou Estou aqui no meu olhar 43, analista, crítico, frio e calculista Olhando a passagem de turno A facção é D-lícia Vocês estão falando que a facção é D-lícia, não é que é a maior D-lícia a facção A facção D-lícia Agora é a facção D-Esparta, facção D-Mecena, essa aqui é a facção D-Delícia Tu despertou a cidade? Não, despertou a cidade é Warhammer Mas ontem a gente pegou a despertar lá Estou achando essa convenção ali, ficou os três um do lado do outro Ouro de permuta 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 Não é como se eu estivesse lendo uma pesquisa aqui, completamente concentrado Ok, obrigado gente, sejam bem-vindos, tá? A todos vocês A todos nossos grandes poés eu ordeno A todos nossos grandes poés eu ordeno Vou matar meu povo e cantem as glórias dessa era Mas tem diferença para toda facção Ok, né? Vamos lá Tudo certo agora Marinheira Essa pessoa combatente hábil também sente-se à vontade ao mar Pois aprendeu a ler os astros E evitar os desastres mais comuns dos integrantes Bravo Não, eu fui no banheiro recentemente Mas tá tudo certo Só escorreu um pouquinho só, mas Mas tá tudo certo Mas tá tudo certo Eita, o que acontece, velho? É o nosso agora Minha reputação cresce Demolidor Eu preciso ter braços e ombros fortes Além de não ter medo de espaços confinados, é claro Ah, e nervos de aço Conquistou vitórias em diversas batalhas de cerco Peguei a fera Essa fera aí, meu Peguei a cidade O que tem aqui? Defesa Fôlego e velocidade Afinal ele é um arqueiro, não tem porque ficar com defesa Tá, Enéas Ou Enias, como você gosta de falar, né? Eu falo Enéas Acredita que ele ainda não abriu o jogo? Acredito É difícil, cara É difícil sair do ar, mas eu sei Esse cara aqui, eu poderia atacar ele E vou atacar na Hel Você não vai ficar recrutando na minha cidade Ui, não Ousado Poucos minutos após a elaboração de um plano Essa pessoa se joga no olho do furacão Sem temer pela própria vida Conquistou vitórias em batalhas sem reforços Aumentou alcance em 5% do exército Presas do Javali Calidoniano Essas presas gigantescas foram um presente ao glorioso caçador Quando ele matou o javali sacado Mas é de relações diplomáticas Com os danãos Ou danos E menos 2 de tempo de resistência a cerco A Warhammer eu voltei a jogar ontem, velho Tava bugadaço Com essa equipa da reposição Pode colocar essa equipa da linha de visão Pode subir aqui Pra gente atacar as cidades aqui Tá, Elos Como é que estamos, El? De um lado temos o Aquiles Numa cidade com 20 pessoinhas Quase saindo aqui dessa cidade Pra ele atacar Queria defender a Micenas Mas ele vai querer vir pra Corinto Não vai pra Micenas Embora ele alcance um turno ali Fazer emboscada, será que ele vem? 95% de chance de emboscada Com a coragem Tá, Talos Estamos chegando em Esparta aí Todas as mãos Também amo o meu alerta de raid Sei que ele fala assim, mas é o melhor da Twitch Fazer o que? Fazer o que? Ó, tchau O que? Humm... Humm 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 Hummm Humm 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 Aqui eu tenho que colocar a guarnição e botar a linha de visão também Os orcs são assim, quando você menos espera eles pulam aqui na live É sinistro Temos que estar sempre preparados para os futuros saques dos orcs, o bagulho é tenso Por isso que eu falo, eu construí uma guarnição em tudo, porque se vier muito orc aí, velho, fodeu Eu só não pulo da cadeira porque é bem difícil eu tomar um susto nesse nível, aconteceu só no alien Tá, ok, 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 o Sparta está com a sensidade, a gente está chegando aqui por baixo deles agora Eles vão ficar meio bugados de onde defender Vamos dar ele Aí, João, manda uma mensagem de voz aí para eu saber se está funcionando o negócio Compra uma mensagem Vai demorar para você juntar para a foto do pé, mano, manda uma mensagem Olha lá, 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 ali viram Plow Emboscada Emboscada, emboscada É só passar em cima de você, velho Qual que é o TTS? O TTS se compra aí na exclamação itens Tem que ter um combatente clavo ali Mas eles são bem lixo, aqueles caras Mas eles são bem lixo Isso aí, vamos voltar, porque duas unidades não vão fazer nada Hum, está indo para a direita Ih, tem uma cidade ali, caralho Aqui então, só rapidinho para pegar para quem é sub Se eu colocar muito baixo, a galera começa a spamar, aí é foda Mas eu posso pensar num reajuste Já que por enquanto não tem muita gente com ponto alto, acho que não tem problema deixar a pontuação baixa desse negócio por enquanto 2 que tal? Ah, pronto Vou colocar 10 Não, 100 pelo menos 100 pelo menos 100? 50 pelo menos Vai ser bonzinho, vai Deixa eu mexer na loja aqui agora Vai ser bonzinho, vou colocar 50 por enquanto, vai Cadê? Ahn... Loja... Vou colocar... Vou colocar 100 A galera não está com ponto alto por enquanto aí Quando eu ver que o ponto está ficando muito alto eu aumento de novo Então agora... A mensagem de voz custa 100, amiguinhos Para os que quiserem mandar aí Vamos pegar esse aqui Zona... Zônima, enfim Esse cinto de tecido simples projetado para segurar um Keaton e Machion ou P Plus pode ser usado tanto por homens quanto por mulheres, aumentou a motivação e a moral para todas as unidades Mestre da Pedra e da Madeira, não há fama maior que aquela conquistada por meio de mãos e pés habilidosos Presente de hoje durante a construção de estruturas Presente de hoje durante a construção de estruturas Oi, amiguinho Aí, ó... Brabo Meu GIF também de mensagem, ó Aqui é só um detalhe, ó Os alertas, velho Olá, amiguinho Olá, amiguinho Serviço Loyal Água, terra, fogo, ar Há muito tempo as nações viviam em paz e harmonia Mas aí, tudo isso mudou Quando a nação do fogo atacou Só o Avatar domina os quatro elementos e pode impedi-los Mas quando o mundo mais precisa dele Ela desaparece É verdade Infelizmente é o que acontece no desenho Ainda bem, senão não teria desenho, né? Eu vou ganhar ou morrer tentando Aqui na cidade que está sem guarnição Pode reparar essa belezinha aqui A gente tem que achar um somzinho melhor para colocar para a mensagem chegar Mas o GIF por enquanto está feito Aqui a gente alcança as sete etes Aqui a gente alcança as sete etes E estamos no sul de Esparta agora E estamos no sul de Esparta agora Eu estou com receio de atacar isso aqui porque ele está falando médio ali a parada Como manda mensagem é só você juntar 100 pontos aí e resgatar no link que aparece aí Eros, falta mexer você, mas eu não sei se eu mando você para Argus ou para Tirinto Acho que para Tirinto seria melhor Agora Já que tem um exército do lado para os caras me ajudar aqui Tentar fazer o cara vir aqui me ajudar Pode botar uma guarnição aqui, melhor é isso, melhor alimento Melhor isso aqui Está 8 mil o alimento agora A gente pode montar um exército aqui em Atenas O próximo senhor de exército vai ser esse senhor de idade aqui Ou não, não sei Região com templo É muito ruim Status respeitado com Ares Encerre o turno guarnecido Já tem um cara igual a esse Chefe de guerra berigerante Pega isso aqui Pega isso aqui Maion Maia 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 A cidade de Larissa ali tá machucada, a gente pode pegar ela Se não tiver ninguém ali A facção aqui dos Macedonis tá arregaçando os caras, velho Vamos fazer amizade aí, bicho Eles não estão a fim de fazer amizade Aqui pode construir esse, esse daqui Ok Ok Não era ali que eles atacassem, mas tá bom Ok Como mais cidades vocês tirarem, melhor Aí duas cidades em um turno, só não pegar a outra, mas tudo bem Aí veio ajudar aqui, muito obrigado Sarpedão Bravo Se vocês caírem perto a gente ataca junto Fica aí, Sarpedão, Sarpedão, fica aí Provavelmente depois que eu destruí a facção de Micenas e Esparta, acho que eu encerro a campanha, viu gente Porque Eu não sei se eu quero fazer os objetivos da campanha, velho Fiz o do Menelao só pra testar mesmo a... Como é que tava o jogo inteiro, né Porque não tinha jogado nada completo Mas acho muito saco as missões dele Eu só tava a fim de destruir essas porra por agora mesmo É, cara, então Quero só acabar essa guerra aqui Acabou a guerra pra mim, tá? Não tem mais sentido porque continuar, velho Assim que eu vejo E foi uma bela de uma guerra, velho Agora eles podem atacar aqui, hein Esparta, começa a ficar em desespero Lobo solitário, dentes, garras e um coração de pedra É tudo o que o lobo solitário precisa para viver Conquistou vitórias em batalhas sem reforços Pode tirar esse negócio aqui, deixa esse templo de Hera aí Eros Dá pra gente atacar aqui com o reforço de Troia Mas esse cara tá com quase nada no exército E eu só tenho uma torre, então seria uma zona Vamos esperar mais Só vontade de vindo aí Porque a gente só tá com bônus em batalha da... Aqui os outros não dão bônus em batalha, né Faz sentido Se desse pra fazer um hecatombe pra cada deus Eu conseguiria fazer o objetivo final dele Só fazendo um hecatombe pra cada um Que eu já pego o trezentos automático Pode melhorar esse daqui Talos Tem essa cidade aqui de baixo que eu também tenho interesse em pegar deles Quando a gente fortifica as outras Ah, como assim você não alcança? Essa velha Caída Eu vou pra essa aqui que tem menos guarnição e eu já tenho duas cidades da província Que é bem melhor pra mim Cidade Larissa é nossa Agradeço a todas as laristas pelo apoio Satisfação, pode deixar Estou bem triste com esse incompetente Mano, não tem espaço aqui ainda, 8 de movimento de campanha Por que você não ataca? Traga seus ataques Cara burro, cara burro Ninguém está seguro para mim Espadas anatolianas Se bem que tem espadas pesadas anatolianas Também se eu gasto alimento Exército com espadas em foda-se No duelo ele funciona Você duela alguém e tem chance de você ganhar outra guerra Simples É isso, questão de sorte Os dados decidem Como se você estivesse jogando RPG Tem uma cidade deles aqui no meio do mar Que eu estou aqui esquecendo de destruir Não só uma na verdade Tem mais de uma Deixa eu ver Algum exército para trazer aqui Falou reverso, boa noite, obrigado pela presença Vamos passar só um turno aqui Esperando os nossos cercos aí Terminarem Esparta está sem exército Quase sem cidade O problema vai ser pegar a capital Porque a capital eles vão conseguir montar exército bom E até eu conseguir pegar a capital Ou chegar a lena lá com exército suficiente para tomar Vai ser preocupante Mas mecenas eu não sei onde tem cidade ainda Porque eu já peguei várias cidades deles E não estou vendo mais nenhuma Mais cidades perdidas para a Esparta Muito bom Pega a cidade Não pilha não Pega a cidade Brabo Tinha uns 20h ali para ele mandar Eu adoro essa arte de fundo do mapa Que a gente fica vendo É bem legal Tipo, a parte do topo ali é um PNG Só que a parte de baixo Parece que também faz parte do desenho Mas é sombreamento É muito legal Bem feito Pega a cidade Não tem nada Pega a cidade Não tem nada 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 A prece diária atendida Precisamos perder a moral A minha sacerdotisa que está aqui Desce aqui Quantas cidades ainda você tem? Mecenas 6? Tudo isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ok Ok Brabo Cítera pode tirar isso aqui Se não subiu de level Enéas Vou trazer você para começar a vir aqui para cima de Esparta também Meu general está um pouco mais para cima aqui né Aqui Dá para a gente passar aqui? Acho que dá Vamos resolver aqui mesmo E acho que vai morrer o gigante Felizmente não, morreu uma unidade de whatever aqui Estamos levando a ordem Demolidor, é preciso ter braços e ombros fortes, além de não ter medo de espaços confinados, é claro Ah, e nervos de aço Eu tenho o que precisa Vamos colocar aqui uma guarnição para você Esse aqui pode tirar Esse aqui também Deixa aí o santuário de Atena Esse aqui melhora Demolidor Demolidor, eu já mexi Eros Esse aqui também dá para resolver também Muito obrigado Obrigado aí Serpedão pela ajuda Pode colocar esse daqui para ganhar experiência O que você perdeu O que você perdeu não tem aqui Mas pode pegar uma carruagem dessa Eu vou fazer isso Agora tem que pegar essa cidade de Argus Ali Ok, ok, Enes já foi Eros já foi, Talos já foi, Heitor já foi Carion, você Cidade de Larissa Pode melhorar essa aqui Guarnição Pagamento Nível da cidade Satisfação Não, influência Beleza 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 E aí Um exército que está vindo de Esparta E aí O lisses Com 3 unidades, deve ter coisinha forte aí. Aí sim, Thor brabo! Boa! Ali outra cidade deles... Vai lá, vai lá, vai lá... Perdeu! É, tá bom! Esparta tem muita cidade ainda perdida por aí Facção de Ilícia aí... Já pegou a cidade dele que eu pedi... Estão sendo uns aliados bem úteis aqui... Não nego! Brigar com todos os exércitos que tinha de mecenas e... Esparta sozinha seria complicado... Mas a gente começou a ganhar sozinho, né? Eles só chegaram aqui graças aos nossos esforços... De conter as invasões do outro lado... Então... Valeu a pena o esforço... Todos aqueles que morreram em batalha... Para a defesa da nossa primeira ilha grega ali... Morreram com honra e não sendo esquecidos... Mentira, a gente vai esquecer eles já já... Eu já esqueci o nome de todo mundo que morreu... O nível de culto de Ares subiu... O nível de culto de Ares subiu... Tá... Enest... Hum... Vamos chegar aqui... Tem uma presença militar ali... Mas nada... Assustador... Vamos pegar a cidade aqui... Tira ele... Tileia... Isso... Ernesto... Ernesto morreu defendendo... Esse lugar é nosso agora... Pode tirar essa daqui... A Ares do Ulisse já tá aqui na minha visão... Cadê a minha sacerdotisa que eu tinha usado para scout? Vamos chegar aqui perto... Eu amo uma desafio... 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 Vou pegar essas at SC celestial começar... Ah... Nerjo te misshi... Eros também... Mocou� em a sword level aqui... Vamos colocar... pertenção reduzida pelo exército... Aqui a gente pode colocar a guarnição Estarei ali com 14 Aqui não fala que tem presença militar, mas eu tenho certeza que deve ter alguma coisa Exército de espadachinha que foda-se, está quase montado também Ataque a cidade aqui Brabo Ousado Poucos minutos após a elaboração de um plano, essa pessoa se joga no olho do furacão, sem temer pela própria vida Conquistou vitórias em batalha sem reforços Brabíssimo, brabíssimo Esse aqui comenta o alcance, que é muito bom Falta melhorar as províncias agora De preferência as que estão lá na frente Melhorar o alimento Aqui para dar experiência O conhecimento aqui já está zero, mas é porque não tenho o que melhorar Ok, só passar o turno, os exércitos já foram mexidos Os caras fazendo emboscada, quem diria que a máquina seria tão ardilosa a este ponto É um exército de dois e voltando para a Esparta É um exército de dois e voltando para a Esparta É um exército de dois e voltando para a Esparta Uma província diferente para começar a ter atacado a Grécia Não teria se saído tão bem na hora de defender ali Porque só tem uma entrada via terra Tem duas, mas a que eles estavam mais atacando era uma entrada só Se eu tivesse pegado em um lugar mais aberto, eu estava fudido Foi top, foi bem top essa batalha Todas elas Essa conquista maravilhosa da Grécia que estamos fazendo Será que Esparta também vai ter uma cinemática se eu atacar ela? Igual tu foi ver com mecenas Impacto de inagressão Essa aqui é tudo meu ouro para isso E agora será que vai? Você é louco, só para que você não consegue pegar uma cidade Top 10 aliados Na cor de permuta, você quer bronze por madeira Por que você quer bronze? Você tem 5 mil Tudo bem que eu tenho 30, mas tá bom, vai Só para você ficar feliz Surpreendentemente meus recursos estão extremamente altos nessa campanha Desde o começo dela A Enéas Vamos pegar aqui Essa cidade aqui Tipo, uma cima das coisas que eu não manjo Qualquer coisa, pergunte aí Não sou um expert, mas talvez eu consiga te ajudar Beleza Aqui pode colocar Isso aqui Uma versão aqui É sempre guerra para mim Às vezes nem tanto O que eu fiz na minha campanha aqui Só para relembrar aí Caso você não tenha visto Eu estava me expandindo para cá Essa região aqui Certo? Aí eu comecei a vir para cá Só que quando eu comecei a chegar aqui Os gregos começaram a mandar muito exército para atacar a Troia Aí o que eu fiz? Eu parei aqui Entrei a cidade que eu tinha pegado Para as facções que tinha província No caso essa aqui E essa aqui de baixo Aí eles começaram a gostar de mim por isso Aí eu comecei a fazer acordo comercial com eles Dando o recurso que eles precisavam Para a gente ser amigo Para até chegar ao ponto De eu fazer um pacto de não agressão Por quê? Porque aí eu poderia fazer o pacto de não agressão aqui Tirar meus exércitos daqui de cima E vir ajudar aqui a defender A Troia da Grécia E quando eu cheguei aqui Comecei a brigar com eles muito A minha relação começou a melhorar Com essas facções daqui Essa da Lua E Desse passarinho aqui E aí chegou um momento Que eles pediram aliança E pô Eles estavam em guerra com todos os meus inimigos Então Compensa muito Você ficar de olho Nas tribunas assim Às vezes Tem um momento Que é só guerra mesmo Aí foda-se Pode aumentar a influência Aqui Põe esse aqui Eros Acho que o Odisseu Tá aqui Se a gente sair Ele vai pegar a cidade da gente Ele tá aqui Tá recrutando Mas ninguém falou Que você podia recrutar Talos Seguimos em direção A Esparta Tô vendo a presença militar De quatro unidades ali Mas tem um cara aqui em marcha Passando faz um tempo já Achei que ele não ia morrer O cara tava em marcha Faz uma emboscada Elmo lendário Este fino elmo Foi usado por um guerreiro lendário Sendo passado de geração em geração Até seu atual e digno Porcador O que você tá usando aí Elmo pesado Nossa É um elmo lendário É um pesado Cadê É um monedário Aqui Vamos colocar Perfurante Melhor diplomacia Escrevendo a lâmina do machado Diplomacia Mexendo a cabeça do general Quero dizer de geral É Às vezes funciona É riscado Mas isso funciona Não se torna Não se torna Talos a mexer Carion Só tem necessidade aqui De cima Deles Tem muralha Inclusive E aqui Mais um turno Pois exército Fui Espadachim Foda-se Fica pronto Só gastando recursos Aqui agora Nem tô pensando muito No que eu tô construindo Mas sei que Tá ajudando Só pro jogo Parar de pedir Pra eu melhorar Coisas Ok Já mexi Já mexi todo mundo Só checando de novo O Eitor fazendo cerco Aqui também Você tem que continuar descendo Pra fazer squad pra mim Nunca vi um jogo em Total War Usar-se Que usa-se tantos aretes Sim Esse aqui usa bastante É melhor assim É melhor assim que se um quebra Você tem outro Já vi botes fazendo seis aretes É normal A máquina é louca Teve uma batalha que eu fiz dois aretes aqui Que eu devia ter atacado o cara Antes É Eu esqueci desse detalhe Tá Você vê que uma quantidade considerável Até brigar comigo Eu não vou arriscar não Eu tenho emboscada pra pegar vocês Não tem problema Provavelmente você vai pegar minha cidade ali Mas tudo certo Eu pego de volta O Enéas tá ali em cima também Com a atitude de emboscada do Eros ali Eu consegui isolar o exército deles Eles nem atacaram a cidade Eles estão quase desistindo dessa guerra Quase não me atacam mais Eita que essa facção pequena Tá difícil de pegar alguma cidade dos caras agora É o louco Feriram o Enzo aqui Mestre dos arquitetos Ordeno que os arquitetos habilidosos Se apresentem para ajudar Na construção de edifícios civis Comentou a resistência do tempo de cerco E reduziu o custo de construção De estruturas civis Para toda facção Ok O que podemos colocar aqui Mais dois de graça por turno Para todos os deuses É bom Bora a gente perca dez por turno Se liga na maciota A gente vem aqui na Gamenon Oi Gamenon, tudo bem? Emboscada nele Não sabe nem o que aconteceu Agora a gente volta a cercar aqui Sem ninguém me incomodar Eros pode pegar essa cidade Eros pode pegar essa cidade aqui Conte com o devido espaço para atacar Ok Pode deixar uma preda aí Pilos Ah, essa província é bem espalhada E aí, quem tá aqui em Esparta? Ninguém Se ninguém tá em Esparta Eu vou tá Cadê aqui minha unidade? Aqui Exército Full espadachim Fodas Para a linha de frente Aqui, como estamos no cerco Depois a gente construiu mais coisas aí Se não está tão forte Ele tá fortinho Mas se eles ficarem machucados Melhor pra gente Minha reina ficou negativa do nada Não sei por que Pode melhorar esse negócio aqui Pode melhorar essa idade E... Esse daqui Esse daqui pra dar satisfação Esse daqui também Satisfação Aqui não dá pra melhorar nada Pode botar esse aqui do alimento Já que tem porto E acho que foi toda a minha madeira Alguém que eu esqueci de mexer? Carion, você... Dá pra pegar aí? Nós estamos tomando Audazio O coração orgulhoso Não sente pavor Nem recorre à fuga Conquistou vitórias Em diversas batalhas ofensivas Mais 10% do tamanho da hora do herói Mais 3% de moral do herói Beleza Pode deixar esse outro Afrodite aí Tira esse aqui Pra uma guarnição Próximo torno Pega a cidade de Doris Ali em cima Tira esse nível de level Coloca... Aqui Mais munição pro exército Beleza Só passar o turno E... Sua vez, gregos Não vou atacar o Odisseu Ele ainda Porque eu vou trazer o exército Doenias pra ajudar Agora nem precise Acho que ele não vai querer Atacar quem é campo aberto Volta a despirrar Ele veio A estratégia basicamente Vai ser a mesma Recua E a gente pega eles Em emboscada O importante é que ele não tá recrutando nada Aqui eles também Vem ajudar aqui Vamos recuar Não vou enfrentar a guarnição Em um exército pronto Embora esse aqui Acho que se ferrou Se ele tiver o câncer Ele... Que o exército recua pra cima Em vez de recua pra baixo Ah, tá de boa Ele podia vir aqui com dois exércitos Pra me atacar O importante é cercar a cidade Pra ele parar de recrutar exércitos Aí Você já atrapalha Aí depois você Adapta Do melhor jeito Pra você atacar Uma cidade ali Farsala O melhor eu me ajudar aqui Aí eu vou atacar tranquilo Troia Se quer me dar pedra por ouro Eu aceito Por que não? Por que não? Distribuir os peixes Sempre Dar o vejo de Poseidon Enéas Primeiramente Eros Tipo de sombra Ataca O Menelau Atenção Para a vitória Atenção 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 Passa em cima do Otseu Perdi dois Dardanhos jurados de Elite, ok né Adaga de bronze, essa daga de bronze rompe a carne e tal com uma faca que corta manteiga Vou tirar esse aqui Aqui eles não vão recrutar nesse turno porque ele está se escondendo ali Eu posso recrutar Espartos, por quê? Do nada eu peguei 600 de negócio com Ares, ok Bom, da Athena também eu gosto bastante dos bônus dela então Todos os heróis são inabaláveis na batalha, mas lei de moral para todas as unidades na hora do herói Permite recrutar uma Górgona Não sei o que a Górgona faz Pode recrutar esses dois aqui Na real o Esparto Já que eu posso recrutar ele, por que não né Fazer uma emboscada aqui Eu vou recrutar os seus bônus Eu vou recrutar os seus bônus Desculpa gente É só uma mudança de tempo, acho que ele está me gripando Ahn... Traga eles para a caixa Nós vamos lá em História Obrigado pela saúde livre Não se mantém É nós agora Faça certo, faça recompensado Ok... Tira esse negócio daqui Eu vou vencer, o que eu tento O meu exército de espadachins Foda-se Continue sua peregrinação Vocês pegaram as águas aqui de trás já? Ainda está lá Vamos fazer um cerco já né? Com o fio total Só vamos Agora a parte das construções Aí foi toda a madeira e toda a pedra Então não tem muito o que fazer Todo mundo já foi mexido né? Só para confirmar de novo Enéas já foi Eros já foi Eros já foi Talos Está protegendo a Enéas Aqui a gente está fazendo cerco ainda Aqui já pegamos a cidade também Aqui eu já te mexi Então passamos em torno 151 Mais do que foi a campanha de Esparta Já Mas agora não tem como eles virarem essa guerra não A gente está muito dentro do território deles Cheio de cidade Não dá tempo nem de desmontar o exército Mas A campanha já está entregue Depois também que eu vi a A cutscene final De Vitória da facção de Esparta Que não tinha nada de especial É meio Meio caído você querer fazer os objetivos da campanha Para aparecer aquela cutscene que é igual para todo mundo Vai falar Então foda-se não quero mais fazer o objetivo Aí trouxe mais um exército para me ajudar ali hein Aí sim velho Vou até fazer o cerco Aí mais um Você é louco É só vamos Tchau 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 AsISH Aliadas estão tão a fim de vir ajudar a gente Os aliadas estão tão a fim de ajudar a gente Vamos atacar esse aqui velho Tá um frioä Você tá loco Já vi meus aliados Vou colocar as 2 aqui mesmo Depois uma aliada se vira para subir nelas Vou ser lanceiro Fica aqui Vou dar ele Acho que a parte que está vendo mais gente está do outro lado ali Mas ok né Cretão Vamos lá Vamos lá Como assim velho Vamos se juntar antes de avançar É sério isso Brincando comigo Top 10 estratégias Vamos lá Todo mundo está demorando Ok Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tomando algumas lances pela retaguarda aqui Vamos lá Vamos mandar um grupo pegar essa galera Vamos lá Vou descer aqui vocês Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Você pode voltar Já pode jogar uma pedra aqui no meio da galera velho Vamos lá 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 Os aliados Os aliados também Os aliados também Os aliados também Calma Vamos passar perto e pegar essa galera aqui Vocês estão tendo um problema no portão aí Aí é foda Já passando o carrinho todo mundo aqui Vamos para ali agora Volta para cá agora Vamos lá Vamos lá Agora para finalizar A mãe está ali na cegueira de clava deles Vamos lá 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 Esse cavalo já tem um certo delay cerebral Você tem um certo delay cerebral Pode descer aí Esse aqui não vai fazer problema nenhum, vai atrás dele Ah, ele está bem, quer dizer, nem tão bem Ele também foi suicidar as arpias por nada? Os fundais já eram, completamente isolados Aqui vocês todos, vão para lá Vocês vão pegar esses atos de vicenas Eles vão pagar! Bom para ir! A gente não está vivo! A gente, a gente está vindo aqui com o sapato sem camisa Boa sorte A gente reforce a superfície para vocês ali Não, não, não! Os inimigos são acentuados O cara está com uma flecha na garganta e está lutando Agora caiu né? A flecha no joelho que matou Você vai ter que destruir os azuis de bônus depois para ficar com a cidade? Não, a gente é aliado O que está atacando a cidade primeiro é quem fica com a cidade, no caso eu Ele só está ajudando mesmo Porque ele está na zona de influência, perto da cidade Pois é Flecha no joelho e destrói o cara Escudo de Polinices, farei deste homem um vitorioso em sua vila ancestral Legal, mais dois de motivação, mais dois de defesa corpo a corpo Ok, ok, ok Vamos aqui para este aqui Muito obrigado pela ajuda, meus caros aliados Aqui agora que eu recrutei o que eu precisava Faz o cerco em Esparta e Enes Faz o cerco em Esparta e Enes Tão inocente vocês querem recrutar exército do meu lado Tão inocente vocês querem recrutar exército do meu lado Tão inocente vocês querem recrutar O melhor campeonato que ganhou O melhor campeonato que ganhou Entrépido Esse guerreiro de alma de destemida é intrépida e jamais se desvia no caminho Não importa o que Pará-bo Tá você Opa, é esse cara que tá vindo aqui O Exército de Espadachins Foda-se está a caminho aqui já também, tá chegando Vamos botar a ordem na casa Hum, você subiu de level, pode colocar Satisfação ao Guarnecer Acho que aqui em cima não tem mais cidade dos espartanos, a gente pegou tudo Esse cara que também ajudou E olhando assim de cima Não, pera, a gente não vai ser que olha Ué, qual que é a visão que me dá a coloração ali no mapa Enfim, não sei, acho que a gente pegou tudo aqui Pode botar a guarnição aqui, aqui também E pode vir em marcha agora aqui pra baixo Ixi, tem essas ilhas aqui ainda, né, vem pra cá Quantas ilhas tem ainda? Esparta tem 11, Micenas tem 3 Tranquilo, vi pra construir coisa aqui Pode melhorar o tempo de Poseidon Melhor isso aqui E acabou a pedra Beleza Vou pegar o Exército aqui de baixo também Eles podem estar montando algum exército ali Embora acho que é só o do Aquiles mesmo Pastor de novo Opa É, só que vocês foram pegos emboscada, né Quer dizer, não foi emboscada Mas é suficiente pra matar vocês Morreram alguns espadachinhos foda-se no meu exército Some daqui, meu Do nada, quero que é 41 de ouro Não faço ideia onde está essas 11 cidades de Esparta ainda Não vejo tudo isso no mapa É, mano, eu fui ali logo fazer um lanchão, velho Que negócio tava tenso aqui também Su-su-su-su Su-su-su-su Para que eu estou dando agressão Se ainda quer que eu pare, ficou isso Não Os caras escutam as lindas de Enes que conquistou a Grécia E acho que vai conseguir fazer eu pagar alguma coisa Assente Sou uma rocha, sou uma ilha Concurso vitórias em diversas batalhas defensivas Aumentou a defesa do corpo a corpo Para todos os unidades Ok, pode pegar esse cara aqui Aqui, pode melhorar isso aqui Pode vir vindo Putz, mas é pior que toda vez que eu passar na premissa deles eles vão querer reclamar, né Era só dessas tropas que tomam tudo certo Eu não ganho tudo isso por turno Eu só não quero nenhum recurso meu, então fica difícil Então a gente vai por aqui Aqui vocês também estão reclamando? Agora eu vou te contar, hein, meu Vamos pelo mar, então Vamos pelo mar aqui, né Eu já posso vir nessas ilhas deles aqui Inclusive ninguém está montando exército ali aparentemente Então é o lugar perfeito para atacar A gente pode ir para o exército Atacar corpo a corpo para todas as unidades Melhor Aqui também você já pode vir para o mar É lá que precisamos de você Para pegar essas malditas ilhas Próximo turno começa a atrição aqui na cidade de Esparta Ah, o que mais dá para eu construir aqui? Provavelmente eu vou acabar na live de amanhã Essa campanha Vai demorar um pouquinho ainda para isso aqui Mas tranquilo, a gente recupera, tem um monte de erros do lado aqui Escala mágica no meu exército Escala mágica no meu exército Caramba, o cara foi com tudo O cara foi com tudo Sucesso, boche em cheio O cara foi com tudo O cara foi com tudo Arquitetos divinos Arquitetos do reino O Olimpo ordena que vocês usem suas habilidades para construir monumentos aos deuses Menos 10% de custo de construção para a estrutura de templo Menos 5% de custo de construção em madeira para toda facção Recrutador notório, a lábia daqueles incapazes de convencer alguém a participar por livre espontânea vontade de uma jornada pavorosa rumo à morte inevitável Parente de Dédalo Essa pessoa tem tamanha capacidade de aplicar seus conhecimentos de engenharia e arquitetura Que muitos acreditam que ela tem parentesco com o próprio deus construtor Presente em regiões durante moção de estruturas Ok